Meu Alentejo querido, cheio de sol e calor, és meu torrão preferido, meu lindo Alentejo, és para mim encantador. És para mim encantador, embora viva, esquecido, cheio de sol e calor, meu lindo Alentejo, meu Alentejo querido. Quando eu oiço os cascaveis, fico de alma amargurada, fico triste quando vejo meu lindo Alentejo. Tanta terra aba do nada. Meu Alentejo querido, cheio de sol e calor, és meu torrão preferido, meu lindo Alentejo, és para mim encantador. Embora viva, esquecido, cheio de sol e calor, meu lindo Alentejo querido. Amém. Amém. Obrigado.